Rapazes Isso é isso? Tá fazendo o que? Não, não, não Calma, não, não Não, nada Não, isso que você tá pensando não Só aventar rodar seus meninos e querer comer alguma coisa Será que eu sou doida, minha irmã? Uma grande doida Não, amor Eu sei que você quer estar se mostrando a fazer duas amigas Tá ficando doida, é? Não, amor É? Não? Pera aí rapidinho que eu vou falar com ela aqui Beleza, beleza Vai Tá ficando doida aparecer assim a fazer duas amigas Amor, eu tinha que ficar falando de sair do banheiro Eu juro, eu tinha que ficar falando de sair do banheiro Por que você não colocou uma roupa decente? Hein? Eu ia sair Quer se vestir igual a essa? Pra estar sensível com meus amigos, é? Que nem uma vagabunda, é? Como é que você pode pensar uma coisa dessa de mim? Pensar uma coisa dessa de você? É? Como é que tu sai da frente com meus amigos desse jeito? Tu tá ficando doida, é? Tu quer apanhar, é? Não, amor, por favor, não me batem, não Não quer apanhar não? Não, amor Não quer apanhar não, né? Viu? Bora, filha Não, amor, por favor Vamos bater os caras aí embora Não, amor, você vai ficar presa Coloca ele. Viu, você vai ficar presa Mil, por favor Calma Calma Amor, por favor Calma Curma O que? O que? As coisas são belcheadas Amor, eu só fui na clínica médica. Minha clínica médica? Desse jeito? Mas, amor... Quem é que vai pra clínica médica desse jeito assim? Todo mundo se veste assim. Todo mundo é uma vagabunda igual a tua. É? Amor, por que você tá falando? Eu sei que você não foi pra clínica médica pra fazer negócio do curso, você foi atrás de médico. Amor... Você sabe disso. Olha a minha situação, quero que você tá falhando. Uma situação que tá assim porque tu merece, menina. Tu merece apanhar. Porque tu mente demais, entendeu? Amor, eu juro que eu tava na clínica médica. Fava na clínica médica, tava, né? Você vai me apanhar. Amor, você tá falando, me bate em bate, não. Não menta pra mim, não. Entendeu? Porque pra você é mais importante do que? Tá na clínica médica ou aqui? Ou eu? Claro que tá pra você. É, né? Depois passa pra dentro. Passa. Amor, você tá falando só. Passa pra você. Passa. É hoje, mano. 2 e 3. É hoje. Hoje é 3 e 11. 3? Nossa. Deu papito é qual? Acho que a gente só faz 2. Pra mim faz... Vai ser 4 a 0 e 2 rodeio. Mas tá ficando igual a gente. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pronto. Amor! Ah, não. Ela tá... Não, eu vou pegar aqui. Você vai pedir. Por que tu vai pegar, pô? Cadê tua esposa? Ela tá mais devido a ela. Não é não. Por que, boy? Porque, geralmente, ela que serve a gente, diz que sempre gosta. Não. Ela tá indisposta. Ela não tá poder atender não. Quem vai pegar ela sou eu, boy. Vai. 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 Oxi, Maria, pô. Olha. Se tocar ali tem jogo. Não, pô. Aí, não. Aí. Vai. 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 Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Vamos embora. O que que tá fazendo assim, amor? Você tá gaguejando por quê? Ia falar que ela tava doente, né? Doente? Olha aqui o que ele fez comigo. Em relação à ropa, você não mudou a me vestir? Olha aqui, me vesti. Quem vai ficar vestido desse jeito, velho? Tá nu ainda, menina. Isso aqui é uma caceta cabaré, não. Não tá ficando doida. Não se preocupe, não. Resolve aí. Vai embora mesmo. Vai, pô. Acabou de sair o guarda. Vai embora, não. Não, não. Não, não vai embora, não, pô. Fica aqui. Eu vou resolver isso. Fica tranquilo. É, rapaz. Não precisa vocês irem embora, não. Não, pra ir ficar oferecida. Escuta aqui, Davidson. É você que coloca seus amigos aqui dentro de casa. E se você não confia neles, o problema é todo seu. Outra coisa. Eu tô cansada de você. Cansada dessa casa. do jeito que você me trata. É, não precisa. Não precisa. Do jeito que eu quiser. Se você estiver achando ruim, termina. Que bom, então, que você tocou no assunto. Porque eu tenho uma notícia pra você. Eu não tenho mais a mínima vontade de ficar com você. E outra coisa. Eu tenho uma coisa aqui pra mostrar pros meninos. Tô ficando doida, hein? Ei, menina. Calma, calma. Calma, calma. Pessoal, menina. Fale o pé da fora. Eu não quero mais você. Fale o pé da fora. Calma, menina. Calma, menina. Suí, calma, calma. Eu queria pedir desculpa. Naquele dia a gente percebeu e achou que era besteira, né? Tinha até comentado com ele, né? Não, como é que vocês iam imaginar que ele fazia isso comigo? Desculpa, tá? A gente tem que imaginar, né? Piotr, toma cuidado, porque esse cara por aí pode tentar querer fazer alguma coisa depois do time, né? Mas pode contar com a gente, tá bom? Tá, muito obrigada. A gente vai estar aqui. Conta com a gente. É coisa que a gente tá por aí, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.